Desde menor, rimou na hora pra tu entender Não se envolveu do lado errado, retroceder Deu mó saudade do coroa, mas tá firmão Foi Deus que levou o cabelo, vô e o funk é revolução E eu tô de voqueira com o som estralando E o long rola na track E na cintura tá mó pesadão De glock intratec E ela se empina no meu foguetão Só não me desmerece Gosta de mim, mas ama meu cifrão Me chama de chefe O importante é que a situação não tá mais precária Me chama de amor, me chama de paixão Essa pilantra, canalha Meu objetivo é girar o mundão E fazer mais letra Sem parte em faria e sem conta de sal Pra dar uma treta Desde menor, rimou na hora Pra tu entender Não se envolveu do lado errado, retroceder Deu mó saudade do coroa, mas tá firmão Desde menor, desde menor, rimou na hora Pra tu entender Não se envolveu do lado errado, no P2 vai Deu mó saudade do coroa, mas tá firmão Foi Deus que levou o cabelo O cabelo voo e o funk é revolução E eu tô de voqueira com o som estralando E o long rola na track E na cintura tá mó pesadão De glock intratec E ela se empina no meu foguetão Só não me desmerece Gosta de mim, mas ama meu cifrão Me chama de chefe O importante é que a situação não tá mais precária Me chama de amor, me chama de paixão Essa pilantra, canalha Meu objetivo é girar o mundão E fazer mais letra Sem patifari, sem conta de sal Pra dar uma treta Desde menor, rimou na hora Pra tu entender Não se envolveu do lado errado, retroceder Deu mó saudade do coroa, mas tá firmão Nós voltou mais pesado É o long e o W na produção Desde menor, desde menor, rimou na hora Pra tu entender Não se envolveu do lado errado, no P2 vai Deu mó saudade do coroa, mas tá firmão Foi Deus que levou o cabelo voo e o funk é revolução DJ, 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 W, porra Se envolveu do lado errado, no P2 vai E, DJ, 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 DJ